Fala pessoal do Youtube, olha só, hoje temos uma aventura especial, mais um vídeo 360 Se você nunca viu um vídeo 360, mexa na sua tela aí ou mexa seu celular que você vai ver tudo em volta Eu estou num lugar hoje chamado Columbia Ice Field Ice Explorer Na verdade esses mega ônibus aqui que vocês estão vendo, olha o tamanho das rodas Vão levar a gente até um glaciar, é uma expedição que você paga, que todo mundo pode ir com todo conforto Nada radical, mas é incrível porque você vai estar em cima de um bloco gigantesco de gelo Quem não sabe o que é um glaciar, a neve das montanhas vai descendo e vai formando aquelas formações gigantescas de gelo compactado Eu acho que vocês vão curtir bastante, é o tipo de negócio que não é todo mundo que tem chance de fazer Mas nós vamos ver como é que é, vamos lá Bom, acabei de subir aqui no ônibus, o ônibus é todo estiloso, as rodas são gigantescas Olha o teto, o teto tem nos observatórios, está cheio de neve, não dá pra ver nada Mas ali do outro lado, agora o cara começou a falar, você vai ver o tamanho das rodas Bem excursão mesmo né Bom, agora nós estamos literalmente entrando no glaciar, ele está descendo, tem uma descidona que vai levar a gente até o gelo Ele não para de falar, mas dá uma olhada e vocês conseguem ver as rodonas aqui em baixo, do outro lado da minha cara que deve estar toda distorcida nessa lente Vocês vão ver as rodas desse bichão aqui E lá embaixo, a descidona Olha agora, do outro lado vai passar um ônibus igual a esse aqui, só que subindo Então, é um motor aqui, está aqui no ônibus igual a um motor aqui, está meio que reduzindo as revoluções das rodas Para se encaixar o ônibus e o motor, então eu não aplico os motoristas agora em baixo, o motor está fazendo todo o trabalho Está chegando aqui na bagaça Bom, acabei de descer aqui do ônibus, olha que legal isso gente Olha o tamanho dessas rodas, vou virar, atenção Do outro lado, vocês veem as rodas dos ônibus Ó o outro saindo ali Adoro esse negócio de 2360 Tô aprendendo ainda Tá nevando de levinho Isso que vocês podem ver no chão, essa parte azul, gente É gelo, ó A gente tá em cima de gelo sólido Vou tentar pôr a câmera aqui De um jeito que vocês possam ver Ó, inclinei a câmera Não sei se vocês vão conseguir ver Onde tá minha mão? Lá do outro lado Um gelo bem azul E muito, muito duro O gelo ele fica compactado E recebe essa cor azulada bem dura Vamos andar pra lá pra cima E vamos mostrar o glaciar pra vocês A única coisa é que tem bastante gente Eu gosto de lugares mais isolados Mas, enfim Por outro lado, aqui você tem uma estrutura E todo tipo de pessoa Com todo tipo de preparo físico e idade Pode chegar, então esse tipo De excursão é bem interessante por causa disso Permite essa experiência Pra quem não tem possibilidade De chegar num lugar desse Numa expedição Isso é muito legal Vamos subir Muito bem Chegamos aqui no glaciar No Atapasca Glaciar Não sei se eu falei Estamos nas montanhas rochosas No Canadá E do outro lado você pode ver A formação do glaciar lá longe Tá difícil de falar Tá frio É bem longe E atrás de mim Essa excursão toda Esses ônibus com esses pneus gigantes O cara falou que cada pneu desse Custa em torno de 5 mil dólares São apenas 33 desses ônibus São apenas 33 desses ônibus no mundo Tá difícil falar com esse frio Mas o lugar é incrível Esse glaciar ele tem uns 5 quilômetros de comprimento Por um quilômetro de largura Tudo isso que você tá vendo embaixo da gente Atrás da gente E pra frente É gelo Gelo compactado Ali a grande montanha Que vem empurrando O glaciar tá sempre em movimento Ele tá sempre crescendo lá pra baixo E lá embaixo ele vai derretendo E formando os rios e lagos Que você vê nessa região São vários glaciares é claro Cada montanha produz aí O seu glaciar de formas e tamanhos diferentes Mas é um lugar bem incrível Eu queria compartilhar isso com vocês Como eu falei Aproveitem o vídeo 360 Pra mexer o seu celular Ou mexer com o dedo na tela Que ela vai virar E espero que vocês tenham gostado Se gostaram dê um like Inscrevam-se no canal Compartilhem o vídeo Que ajuda bastante a gente aqui E muito obrigado pela sua audiência Valeu pessoal Fui